Música Fala ai seus variados, já foi isso na gangue Rela pela morte, clica, se inscreve, compartilha, desce, bota no like Se demora traga o som ai pra vocês pesado do canal do moleque Arroba Youngcast pra vocês ai com Big Bitch Ai Big Bitch, bora ouvir Youngcast em 3, 1, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo sempre cheio e nós armado até os dentes Trazendo reconciente, let's get it Música 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 Tô usando o pré da ela só que é o meu cash Vadia tão gostosa, tá sentando muito flex Tapa nessa raba, tô cortando o meu pateque Vadia eu te mudo, tipo igual um Big Mac Fumando a da pura, vadia eu tô muito quiet Vadia me ligando, querendo fumar meu back Vadia eu tô na área, então vem sentando por quê? Ela é safada, tapa na cara, ela perde Não tenta comer, niga, não cancela CPF Pulou no teu bairro, vou descarregar esse bem Rala pra comédia, pra mandar do Nono Ren Sempre posturado no meu bairro, eu sou chefe Bete joga, joga, formando de meiota Bete joga, joga, do jeito que nós gosta Bete joga, joga, formando de meiota Bete joga, joga, do jeito que nós gosta Almeia no aluno, tudo suave na rua sete Ela é santinha, joga na cara do chefe Vem de short, curto, passa no meu pente No baile ela rebolando, olhando ela perde Como a minha base é sempre e se diverte Brasil, eu sou o Yuggie Cash Brasil, eu sou o Yuggie Cash Brasil, eu sou o Yuggie Cash, bitch Eita aí pra vocês, moleque que se apresentou Yuggie Cash, Big Beach, moleque Essa, o moleque que tava na brisa Essa, moleque que tá abrisado, certeza Ele tava em Nárnia, ele tava em Nárnia Vendo duendes e gnomos, moleque Quando ele fez esse som Qualidade, aí insana Beat e a voz encaixa perfeito A vibe suave, o beatzinho suave A condução, a lírica perfeita Qualidade, moleque, insana demais Parabéns pelo trabalho Projeto, aí não esquece 2x23, tudo nosso Nada deles, aí moleque Continuando na caminhada Vibe, sucesso aí Gostou? Clica, escreve, compartilha E fortalece Lep A gang de avaliados Trazendo a gente pesada Fica com a gang Lep Tchau.